Nesse instante a nossa equipe do comando policial chegando aqui em uma ocorrência de roubo que estava acontecendo, estava em andamento e passando por aqui uma viatura da polícia militar, acabou trocando tiro com um dos suspeitos e ele acabou levando a pior, acabou sendo baleado. A polícia militar está por aqui, policiais militares do 5º batalhão, por aqui também uma unidade de resgate do corpo de bombeiro e também do SAMU para poder prestar o atendimento a esta vítima que acabou levando a pior após trocar tiro com a polícia militar, após estar realizando um roubo à residência. Vemos para afirmar alguma coisinha? Ainda não avaliei a situação ainda. O rapaz nesse instante está aqui no chão. O sentimento está vivo e está bem, então vamos caminhar para o hospital. Está aí um rapaz de novo aparentando ter entre 20 a 23 anos de idade, acabou levando a pior após uma troca de tiro com a polícia militar. É quando informações, uma tentativa de roubo aconteceu aqui no bairro Embratel e a nossa equipe acompanhando o trabalho dos policiais militares do 5º batalhão e também o trabalho de resgate do corpo de bombeiro e também do SAMU. Qual o teu envolvimento nesse roubo aí? Tu tem a participação direta? Hã? Está fora, mano. É? Tu que estava armado? Não. É? Vocês realizaram o roubo ou ainda iam fazer? Está fora. Hã? Está fora. Tem passagem pela polícia já? Não interessa não. Não quer falar nada não? Está aí. O rapaz não quer falar nada, mas de acordo com a informação da polícia, foi surpreendido pela polícia no momento que eles estavam saindo da residência. Essa motocicleta é uma Honda 150 de placas NEF 0856. Mas a questão é, eles acabaram adulterando a placa aqui, colocando uma fita isolante para disfarçar, para dizer que isso é um número 8. Mas a polícia interceptou, foi verificar a placa nominal, constatou que ela consta roubo e furto. E está aqui, olha, acabaram colocando essa fita para poder atrapalhar os trabalhos de investigação da polícia militar. Nós vamos mostrar aqui também as marcas de perfuração à bala no momento da troca de tiro com os policiais. Está aqui, olha, a parte aqui, uma perfuração aqui e mais duas aqui. E no momento que os dois iam saindo aqui da residência, foram interceptados e acabaram trocando tiros com a polícia militar, o tático 02 do 5º Batalhão, que após essa troca de tiro, um dos suspeitos acabou sendo baleado. Estávamos em patrulhamento, avistamos esses dois elementos em atitude suspeita e fomos averiguar. No dado momento que a guarnição avistou, os elementos se enquadram nas vítimas e demos ordem de parados. Eles não atenderam, atiraram contra a guarnição e nós revidamos. Agora um saiu, levou a pior, levou o tiro na perna. Isso, um está lesionado com disparo de arma. Em relação a verificar a pesquisa nominal, já foi constatado se já tem outras passadas pela polícia? Estamos averiguando no momento, mas já constatamos que a moto está adulterada, a numeração da placa está adulterada. Isso tudo para ludibriar, né? Tchau.